Galerinha do YouTube, beleza? Tamo nós aqui pescando no meio das ilhas do Rio Iguaçu. Tamo tentando aí fazer uma pescaria hoje com isca artificial. E tamo aí galera. Vou fazer uma série de dois vídeos pra vocês. Pra não ficar muito compridos os vídeos, a gente tá aí, eu e o meu cunhado, batendo uma isca artificial. Pegando um aí Joana, um Jacundá. E tá bom, muito bom mesmo. Tá pegando bastante. Já que na minha região ninguém pesca com isca artificial, acho que só eu mesmo. Pegar a mochila aqui, as coisas. Vamos iscar uma isaicanga que a gente pegou na isca artificial. E vamos lá pro meio, do outro lado lá, ó. Lá no canalão que eles falam, que passa a água do rio. E a gente vai escalar umas isca-viva, uns gambari, umas joaninhas mesmo. Pra ver se a gente pega algum outro peixe maior. Pescaria hoje tá rendendo, tá muito boa. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele like. E é isso aí galera. Hoje no meio do rio Iguaçu, se embora com mais essa pescaria. Um lugar muito bonito. Lindo mesmo. Pena que vai ficar tudo debaixo da água, galera. Tão construindo a nova usina hidrelétrica aí. Logo, logo isso aqui ficará tudo debaixo da água. Então, tô fazendo umas imagens aí pra vocês do local. Se o pessoal quiser vir pescar aí com isca artificial, pode vir, eu garanto. Joana, que é o Jacundá. Eu conheço por Joana na minha região. Traíra, tem. Uma bateu ali, pegou na saicanga. Quase torua lá no meio. Tem carpa, tem tilapa. Mas na isca artificial, eu acho que não pega. Mas, tá saindo bastante joaninha. Saiu uma saicanga, uma saicanga bonita. E é isso aí. Se embora pra pescar aí, galera. Bom, galera. Tem um outro sistema aqui agora. Montei a carretilha. Chumbada. Aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Aqui também tem um micro-murinete. E eu vou pegar uma saicanga. Aqui, ó. Esse peixe que a gente já pegou já. Eu vou pegar uma dessas saicanga. Vou cortar um pedacinho do rabo. E vou lá do outro lado. Em cima daquelas pedras lá. E vou bater no meio daquele corredeirão lá. Mas só pegar uns bandizão grandes. Beleza? Tá aqui a saicanga. Vou cortar um pedacinho do rabo dela. E vou iscar. Fazer umas duas, três iscas aqui. E vou lá naquele pedrão lá. Tá aí. Tá iscado o rabinho. Já cortei mais uma isca aqui, ó. E a gente vai pra lá. O medo agora, galera, é só o subiu e encher. Subiu e encher. A gente tem que sair correndo. Tentar achar o caminho de volta pro barranco. Já que é muitas pedras. E é um poção aqui, ó. É um poço fundo mesmo. Vou buscar a carretilha. O lambari. Enquanto isso, eu fico batendo umas artificial aí. Se a gente pega mais umas saicanga. Mais. Uma joana. Quem sabe nós bate uma traíra hoje. O canal é bem simples aí, galera. Peço desculpa aí por muitas vezes não fisgar a filmada. Porque eu filmo sozinho. Aí geralmente eu não gosto muito de ficar editando muito vídeo. Olha aí, ó. Ó o vento. Meu cunhado tá lá embaixo. Não sei se eu vou pegar o foco. Celular. Pega as pedras. E eu vou bater no meio desse corredirão aí. Vai que eu pego algum mandinzão. O senhor pega. Tem surubim aqui, viu. É difícil pegar. Mas o senhor pega surubim aqui. Com o cascadinho rosa. Que eles falam. Daqui a pouco vamos fazer um almoço. Olha. Que lugar. Espetacular. Pra baixo tá saindo outra usina. Os caras dizem que na corredeira pro lado ali. Dizem que tem dourado ali. Mas pra chegar ali. Só se foi de barco. Olha aí. Olha isso. Bela Joana artificial. Bela Joana. Daqui a pouco que meu cunhado estiver aqui perto. Eu vou tentar dar uma filmada na cisgada, galera. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Bela Joana. Mais uma artificial. Olha o tamanho dessa Joana. Monstra mesmo, olha. O tamanho dessa Joana. Joguei na batida ver se eu pegava a traída de volta. Peguei essa monstra dessa Joana. Joanão. Joanão. Algumas regiões chamando de Jacundá. Aqui na nossa região a gente chama de Joana. Monstra mesmo. O pessoal gosta de pescar Joana ou Jacundá, como outros dizem. É um peixe muito bom na isca artificial. Ataca muito mesmo. E é um peixe que briga bastante. Olha. Tô em outra lagoa agora. Escava. Olha aí. Vou fazer umas imagens pra vocês. Lindo esse local, galera. Muito bonito mesmo. A pena que é bem traiçoeiro. Claro que o rio enche aqui é a gente que vê isso. E se encher a gente tem que correr. Se é nóis, a gente tem que ligar. Mais uma. Aí, improvisando na churrasqueira. Lenha. No meio do rio. No meio das ilhas. Fazer uma carne. Então, vamos lá. A costelinha de porco tá ficando no jeito. Nosso arroz aí com batatinha e salame. Tem que ser com água gelada mesmo. Que é tudo improviso. Aqui é tudo improviso. Isso aí não. Se eu não tá enchendo. Pronto. Pronto. Pronto já o arroz. Carne de cozinheira aí. Não gosto muito de se apresentar, aparecer nos vídeos aí, mas tem escapatória comigo. Estelinha de porco aí, ó. Estelinha de porco assadinha no jeito. Agora vamos tirar o arroz aí e vamos comer pra de tarde continuar a pescaria. Servidos, galera. Isso aí, no meio do rio, hein. Vento, 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 vento forte. Olha o tamanho de sacola aqui, galera. Pesquei no ambari, no micro molinete. Deixei armado aí, escado, tava pego. Só que agora o vento é meio de força mesmo. Veio tamanho da bichona. Bruta. Molinete, escado com sarikanga. Acho que essa é a mesma aqui dela. Da bichona agora, né. Acampanhada na isca artificial, hein. E dele, que dele, isso aí já com dá. Na artificial. Tentando atrás dessa árvore aqui, ó. Bater no artificial. Vendo se sai alguma traíra daí. Tá dando muito, é. E o ano. Meu cunhado lá do outro lado. Olha lá. Bateu uma bonitona também, ó. Mais uma. Dá um zoom. Tá aí, galera. Tempo virou pra chuva aí, galera. Começou a ventar bastante. E agora tá vindo uma chuvona forte aí. Tempo fechou. E começou a ventar muito. Muito vento. Desanima. Tá com a minha neta do cara. Esse é o filho de um dos donos. Ele não liga por pescar. Quem fica mais bravo é o cara. O velho que é o dono. Então, olha aí. No meio das ilhas. Ela tem mais uns pescando. Os outros lá do outro lado. Lá no frontão. A gente tá aí. Só que começou a ventar demais. O tempo fechou pra chuva. Nós vimos que o negócio tem que vir bem cedinho. Próxima vez saiu umas seis horas da manhã. Que é a hora que mais bate na artificial. A hora de tarde, como o vento tá muito forte. É bem ruim. Isso aí, galera. Tamo indo pra casa. Pescaria acabou. Começou a ventar demais. Tempo fechou pra chuva. Tô aprovechando bastante também. Vamos pegar o rumo de casa. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem é inscrito, ajuda a gente. Deixa aquele like. Ative as notificações. E é isso aí, galera. Agora quem levou um choque fui eu ali. Gostei o cestinho aqui. E já tomei um choque também. Os filhos do dono estavam todos ali pescando ali. Viu a gente pescando. Não falou nada. Mas todo mundo fala que os piás são gente boa. Quem não gosta que vem pescar é o velho. O velho é quem não gosta de deixar pescar aí. Sanga. Vamos nós atravessar a terra aqui de volta. Isso aí. Até a próxima.